Flamengo e Botafogo, um clássico aqui no Campeonato Brasileiro, terceira rodada, e o juiz autoriza, são sete funinhos, dois elevadores e muita vontade de vencer com os clubes, aqui é só um esquenta aqui pra gente ver o que as bolinhas tem a nos dizer, vamos lá, por enquanto, Botafogo, tá em aberto, tá em aberto, que tava dando o Mengão, agora já vem o Botafogo, vamos ver se o Mengão vai pegar de volta, vamos ver, tudo pode acontecer, já vim pro terceiro setor, funil, só faltam três funis, pra saber quem vai ganhar, veio o Botafogo, desceu, já foi, deu o segundo pro primeiro bonito, acho que vai dar Botafogo, vai ser muito difícil o Flamengo tirar e deu Botafogo, três, vamos ver se o Flamengo vai marcar, né, tem chance de marcar ali, vai encurtar ali, diminuir, aí o saldo de gol, e parou, galera, será que a gente dá dois, galera, fica assim mesmo, comentem galera, que você tá aqui. Tchau, tchau.